REC número 4, 3 e 30. Basicamente, você vai conhecer gente pra caramba hoje aqui. E vai ser difícil pra caraca lembrar o nome de todo mundo. Tá? Então é o seguinte. Qual é o seu nome? Marcos. Marcos, com o que você trabalha, Marcos? E-commerce. Marcos, você mora onde? São Paulo, Marcos. Cara, você repetindo o nome da pessoa três vezes nos primeiros 30 segundos, eu aposto com você que você nunca vai esquecer o nome dela. Beleza, Marcos? Tranquilo? Então, três vezes em 30. Conhecer alguém novo, tenta incorporar a conversa no nome daquela pessoa três vezes. Beleza? E um complemento a esse REC do 3 em 30 é o REC do Caderninho do Bill Clinton. Bill Clinton é o maior networker da história. Eu tenho amigos em comum, eu morei em Nova York e tal, e as pessoas falam, cara, o Bill Clinton, vai lembrar do seu nome e do seu sobrenome, o sobrenome da pessoa que ele conheceu numa conferência em 1972, e vai lembrar de uma coisa importante que ele fez da vida. E, cara, não é à toa que ele conseguiu unir Yasser Arafai e Isaac Rabin. Cara, é um cara muito querido. E, mano, ele, tão querido, o pessoal americano diz que ele foi o primeiro The First Black President, tá? Porque não foi o Obama, foi o Bill Clinton, porque o que ele fez pelos negros americanos foi muito mais do que o Obama fez pelo negro americano. Mas aquela coisa, ele era tão querido que ele fez merda dentro da da casa, o pessoal mais das antigas lembra? Da, né? Mônica Lewinsky, né? Fez merda lá e continuou, não foi? Não vazaram ele, entendeu? Aí, beleza. O que que é? Por que que o Bill Clinton lembra o nome de todo mundo tipo, 40 anos depois? Porque ele tem um caderninho. Ele dá um migué e vai no banheiro, ou no fim do dia ele vai em casa, anota o nome da pessoa e três coisas interessantes da pessoa. Eu não tenho caderninho, meu caderninho é o Evernote. Aí, porra, um exemplo, cara de bicheiro, indiano, dente de piano. É, entendeu? Mas é aquela coisa, você bota no seu caderno pra você lembrar, porra, aquele é o X Kaiser. Você bota três características que são pra você, você vai lembrar, marcantes, tá? e você vai lembrar daquela pessoa pra sempre. Número seis, é o Hack da Presença. Amy Cuddy tem esse livro, O Poder da Presença, como a linguagem corporal pode ajudar você a aumentar a sua autoconfiança. Alguém me explica o que que é isso? Alguém leu esse livro, caramba? Caraca, vocês não estão lendo? Que vacilo. Então, eu vou ficar com um prestígio pra mim. Se ferraram. basicamente, é, opa! É, basicamente, são posições que te dão poder, tipo, te dão autoconfiança, te dão poder. Então, antes da palestra, eu fiquei lá no camarim, assim, ó, por cinco minutos. Só isso aqui aumenta seu nível de autoconfiança. Tem vários estudos e esse livro cobre muitos estudos desses. Outro, outra posição de presença de confiança é isso aqui, ó. E, pô, o Cristiano Ronaldo, sabendo disso, ele faz isso antes de toda a falta que ele faz. É a posição de poder. É a posição de confiança. Entendeu? E nesse livro, ele fala muito do poder do inesquecível. Agora, eu falo pra você olhar pra um lado e pro outro. eu de cima, eu vejo, cara, só tem preto, branco e azul escuro na sala. Próxima conferência, bem de vermelho, bem de amarelo. Tá ligado? Ó, parabéns, ó, é, mas ele conhece meu trabalho, já fez meu discurso online, né, pô. Aquela parada. Mano, todo mundo igual. O primeiro passo pra você ser diferente é você ter algum tipo de presença e se mostrar diferente. e se mostrar diferente.